E aí, galerinha do YouTube, beleza? Erika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, eu trouxe uma partida que eu joguei com o Zé. A gente tava jogando Ferrovia e Tormenta em Paracel. E tinha um tal de comandante Hamilton lá, que tava matando gente toda hora. Deixou gente com raiva. Eu me estressei, liguei a placa e resolvi gravar Loki pra gente propagar o ódio e fazer a hora da vingança. Eu não matei ele nenhuma vez. O Zé conseguiu matar ele algumas vezes, mas foi uma partida bem legal. Eu me diverti. Vocês vão ver pelo vídeo, foi bem bacana. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente tá aí agora com a nossa fanpage, então dá uma curtidinha lá. Eu vou deixar também o link do canal do Zé aí na descrição. Dá uma passada lá, que também tem os vídeos de BF bem da hora. E é isso, galera. Fiquem com o vídeo. Até a próxima. Fui! Comandante Hamilton, te pego. Eu tô com treinado de fumaça. Eu vou usar a outra, peraí. Sete, tá usando isso? Aham. Por quê? Porque eu estava estressada, aí eu coloquei fumaça. Ah, daí você joga. Vai estressar a vida dos outros. É. Entendi. Nossa, quanta gente. Preciso de gente, preciso de gente. Matei um. Matei, matei. Nossa, joga demais. E tigre, hein? É. Vai que agora a gente chega aqui por trás e pega isso. É isso, porque fica com o Dead Life. Calma que tá recuperando. Você vai e se embora, não esquece. Não, não, não. Tem um cara aí, ó. Tem um cara aí. Droga, cheio de gente aqui. Ai, ai. Gente atrás, gente atrás, Zé. Gente atrás, gente atrás. Ah, droga. Que droga. Que droga. Esse cara de novo. Ele não acabou de me matar lá na Charlie? O que é que ele tá fazendo na Alfa? Ele é hack. Só pode. Ah, tão perdendo a Alfa. Que time ruim. Vamos levar o time, Zé. Vamos levar o time. Nossa, cara. Nossa, cara. Tudo vindo pela neve. A gente vai tomar uma coça. Vamos lá pra neve. Nossa, eu não consigo ver nada quando eu entro na neve. Cuidado. Ai, eu sou doido. Ai, eu sou doido. Em cima, em cima. Vamos levar. Levei. Hamilton. T-bag, 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 t-bag. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cuidei, cuidei. Peguei, peguei. Tá o tofado. O outro cara que tava com ele. Ai, vamos pegar a Alfa de novo. Nossa, nosso time tá... Peraí, pelo outro lado. Peraí. Ai, droga. O Fred Kroger me matou. Do outro lado. Mataram ele. Deixa que eu te revivo. Thank you. Bota a vida. Nossa, quanta gente. Sai, sai, sai. Deixa na cozinha. Oh my God. Nossa. Segura a respawn. Droga. Eu acho que eu matei ninguém. Droga. O que você matei? Doido. Nossa. Base in locker. Really? É. Não queria. Base. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Vamos. Acho que dá ainda pra dar a volta aqui. Eu espero. Não tem ninguém esperando a gente aqui. Vem, vem, vem. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Cuidado lá na frente, beleza? Travo? Não, charge. Tem sniper aqui. Toda vez que eu subo aqui eu tenho medo de sniper. Nossa, eu pensei que era um cara a bandeira. Caramba, não deve ter ninguém aqui atrás. Tá todo mundo lá na porta da base. É, né? Todo vazio. Agora se esconde, se esconde aí atrás. Nossa, eu tomei um susto de novo com a bandeira. Ah, não dá pra esconder debaixo da cama, por quê? Eu não entro debaixo da cama. Cama? Deixa eu ir. Mas dá pra ficar deitado na cama. Eu acho que a gente é aqui, ouve passos? Eita. Ó, o teu laser ligado aí. Ai, 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 atrás, atrás. Ai, que susto. Ai, que susto. Cara, entra que nem o Jack Chou. Ah, é. Ah, e aí eles tão pegando a brava e a gente... Não, a gente vem ajudar. E agora? Vamos por baixo. Vamos por baixo. Ai, 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 ai. Peguei um, peguei um. Peguei, peguei. Acho que eu entro. Entrei. Joga. Oh my gosh, matei e morri. Eu morri aqui. 98, te ajudo. Ah, reviveram, cara. Nós matamos. Vamos, vamos nascer a tiola rapidão. Onde é que eu nasci? Nossa, tá bom. Nasceu praticamente dentro da base dos caras. Que eles vão vir aqui, ó. Ó, eu tô vindo por cima, eu tô vindo por cima. Peguei um. Peguei o Hamilton. Pode vim, Hamilton. Pode vim. Eu morri. Logo. Consegui o respawn. Não tem como chegar aí. Não, não tem problema. Fica aí. Vim, vem, 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 vem. Vai descer a escadinha do outro lado lá. Não consigo, não consigo. Você tá em combate. Agora foi. Nossa, cuidado. Ai, 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 cara de doze. É o Hamilton. De doze, é o Hamilton. Vá se ferrar. Toma essa. Aê. Te pegue, te pegue, te pegue. A gente pula aqui. Cuidado. Droga. Pera, quem é? É o Hamilton. Não, não, não. Segura, segura o respawn. Tem dois, tem dois. Tá cheio. Joga uma granada ali. Vai subir, vai subir, vai subir. Ah, não deu, não deu, não deu. Na frente? Ah, droga, o cara pulou na última hora. A senhora levou um ainda de granada. É? Ah, ele tá pulando ali. Ah, droga, não dá. Não dá sinal. Quer dizer, o mesmo esquema não dá porque... Porque... Tá cheio de gente que tá lá, né? Vamos pegar essa brava aqui. Uhum. Ai, vai. Terrível, viu? Valeu. Ixi, morreu um cara aqui em cima. Nossa, o cara passa e não revive, né? Mas é muito pilantra. O cara passou de médico do lado do outro e não reviveu. Preguiça de puxar o desbrilador. Até peraí que eu vou por aqui. Viu, Wesley. Ai, droga, tem um cara aqui em cima. Ai, esmoço. Meu Deus, esqueci. Tudo que se move eu tenho medo. Cadê você? Vamos subir aqui na... Nossa. Nossa. Tá chegando, tô chegando. Matei o Hamilton, matei o Hamilton. Aê, te pega no Hamilton. Aê. Tomou. Tomou. Agora eu subo aqui, ó. Não bado. Deixa aí, deixa aí. Aê. Levei o outro lá em cima. Mais um. Nossa. Levei o Nissan. Caraca, o que foi isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. C4. Ah, vai se enferrar. Droga. Mata, 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 mata. Que droga. Que droga. Meu Deus. Revei, reviveram. Timão. Agora sim. Agora é um time unido. Só me revivendo pra ser um time unido. É, né? Vai, vamos pular aqui, ó. Ixi, não dá pra pular aqui, não. Vamos pular lá. Nossa, tô gordo. Não consigo pular uma janela. Ah, não acredito. Tá gordo. Não acredito. Não, pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou revivir. Ai, não consigo subir a escada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai. Cuidado, 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 cuidado. Onde é que é? Aonde? Aqui, aonde? Aqui, ó. Droga. Fui jogar granada. Tem dois ali, ó. Atrás da pilastra. Ah, meu Deus. A minha também matou. Droga. Dozeiro. Nasci aqui. Aí. Tá aí embaixo, Zé. Vou pelo outro lado. Oh, meu Deus. Não tem condições. Quê? Condições. De novo nasci aqui. Vamos pegar, Charlie? Não dá, porque tá cheio de neve. Tá cheio de neve. Tá cheio de gente na neve. Vamos pro baixo aqui, ó. Droga. Nissan de novo. Já tem mais um. Ah, já tem mais um. Ah, dozeiro chato. Não deu. Cuidado, cuidado. Ah, não sei se eu ia ver. Subi mais um, subi mais um, subi mais um. Aí, granada pro lado. Ah, mas muita doze pra pouco metro quadrado. Meu Deus, eu sou muito vesga. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Pelo amor. Só vou descansar quando eu pegar essa alfa aí. Pera, pera. Eu desmenti. Vou reviver o cara. Não, não, não. Tá correndo, tá correndo. Ah, dozeiro. Thank you. Ah, dozeiro atrás, 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 atrás. Muito obrigado. Ó, revivo com 100 e revivo com 65. Ah, mas é porque eu pensei que vinha gente atrás de mim, ó. Tô brincando. Não, não. Agora magoou. Ah, eu... Vou segurar aqui, pessoal. Foi o Hamilton ainda, eu não acredito. Ai, droga. Não. E o cara tava quase sem life. Nossa, a gente tá dando trabalho pros caras, hein. Tô querendo todo o custo da vez, né, gente? A gente não deixa, não. Se boar, assim. Ai, 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 ai. Desse lado, o que que os caras tão? Cede aí, cede aí, cede aí. Se esconde, se esconde. Não vá no fogo. Pera, pera. Tem gente aí. Tem não, tem não. Tem ninguém. Tem gente embaixo. Vamos descer? Ai, gente, atrás de mim, gente. Onde é você? Como assim? Eu tô embaixo. Morri. Tem um cara de camper. Não acredito que esse cara tá de camper ali. Pegar um bravo. Eu tenho que voltar. Vou nascer bravo e voltar a alfa. Nascer na neve. Tá tudo junto. Não, não. Você tá indo aonde? Vamos pegar, Charlie. Pera, pera. Gente, aqui. Gente, aqui. Gente, aqui. Gente, aqui. Gente, aqui. Que droga. Soldado Matheus. Esse tem criatividade, hein? Caraca. E esse cara é criativo. Vixe, precisa de médico, não. De respaldo. Tem gente aqui, hein? Precisa de quê? De respaldo? Aham. Entendi. Pensei que dê respaldo pra mim. Ixi, cadê? Nossa, que moeda. Aqui, dentro da casinha. Dentro da casinha. Ai, eu pensei que era a Milton. Nossa, matei alguém na granada. Nem vi. Tem uma casinha. Você morreu? Você morreu? Não sei como é que eu matei. Ai, ai. Droga. O cara tá embaixo. Não, reclama que eu revivei. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Eu me revivei com 20. Ah, não acredito. Ele tá com 18 no meu corpo. Pera, Zé. Ai, droga. Do outro lado tinha outro cara. Poxa. Poxa. Ixi, agora não tem onde nascer. Eu não vou nascer na base. Eu esperava de pegar. Quero estar ali, ó. Tem quatro Smurf na alfa. Não é possível. Tem um sozinho lá na Brava. Esse daí vai morrer já. Tem um camper lá na entrada do camarote. Por aqui mesmo. Cadê você? Nossa, eles vão vir tudo por... Aí embaixo, aí embaixo, aí embaixo. Aqui só tem 12 nesse jogo. Tem mais um, tem mais um. Você falou que já era tarde. Me reviveram aqui. Ninguém reviveu. Ah, eu revivi, uai. Meio do fogo, mas revivi. Olha o Fred Grug. Nossa, todo mundo ali, ó. O cara levou dois incendiários, foi isso? Uai. Olha o meu Fred, ó. Uai. Ah, pelo menos não fica negativo, né? Ah, o cara levou dois incendiários. Então, às vezes, pessoas que não estão indo... Então, às vezes... Não. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma